Música Não, é só uma série de Kung Fu, então pra que você lutar bem numa série de Kung Fu, né? Tudo que eu queria, mas pra que? Vem cutinho nessa porra que a gente vai falar sobre Punho de Ferro, vamos, vamos, vamos Fala cabeçada, aqui é Maurício de Paula e Keixaca com mais um videozinho de opinião Dessa vez um review, uma crítica, uma análise, sabe como você quiser Mas sobre Punho de Ferro, a última série da parceria Netflix e Marvel Antes de os defensores que tá vindo aí formando aquele grupo que todo mundo já tá sabendo Mas eu vou repetir, com o Demolidor, com a Jessica Jones, com o Luke Cage E agora com o Punho de Ferro, o Danny Range Vamos falar um pouquinho sobre essa série, vamos lá Primeiro eu quero deixar registrado que Punho de Ferro tem basicamente tudo que eu gosto, né? Você tem lá um misticismo, uma magia, sei lá o que é que é uma porra que você pode chamar Você tem porrada, você tem boas histórias, você tem bons personagens Então assim, a história tinha tudo pra dar uma excelente série E sinceramente, talvez tão boa quanto o Demolidor Nunca achei que fosse ser melhor, mas talvez tão boa quanto Aí o puto aqui vai fazer uma maratona de 13 horas, 13 fucking horas de episódios, né? Porque saiu na Netflix e como? Vai, maratona neles! Se é um maratonista com relação ao Silvestre, é óbvio que ele vai chegar até o final Se for um daqueles experientes que já correu várias vezes, o cara tá querendo ganhar Ele sabe o tamanho da maratona, ele sabe que é cansativo, mas vale a pena, ele vai até o final Ele quer chegar lá, ele quer o prêmio, ele quer estar bem com a vida, sei lá Então como bom maratonista que sou, só que de seriados e filmes e whatever, né? Lá foi o filho da puta aqui pra poder fazer maratona de Punho de Ferro Porque Punho de Ferro é um personagem legal, vamos dar créditos aí pra Netflix Só que eu cheguei no meio da maratona Já tava cansado pra cacete, em um terço da maratona eu tava completamente cansado Eu tive que digitar, deixar salvo aqui no celular o que eu tinha de pontos bons e pontos ruins Porque eu sabia que, pra quem já assistiu esse vídeozinho que tá aqui em cima, né? No cartãozinho, só clicar Sabe que a minha memória não é muito boa Então eu precisei anotar alguns pontos essenciais de erros bobos, escrotos Que acabaram atrapalhando muito, muito, muito o desenvolvimento da série Primeira coisa que eu anotei foi um erro de continuidade Vou pedir pra vocês verem, tá? Vê direitinho, depois vem aqui Porque eu vou querer a opinião de vocês também Mas se eu não me engano, no primeiro episódio mesmo Quando o Danny tá visitando a empresa dele Sem spoiler, gente, nada que vai mudar a sua vida Quando ele tá lá visitando a empresa dele Ele é expulso da sala onde ele tava com as pessoas que ele estava E ele tem uma bolsa, a bolsa não foi com ele quando ele tava sendo expulso E depois ele aparece num outro lugar, logo em seguida, sem a bolsa E na terceira cena depois, mais ou menos Tá lá a bolsa e tá abrindo a bolsa, não sei de onde saiu a bolsa Eu não sei de onde saiu a bolsa, tá me incomodando isso Pelo amor, alguém acha a bolsa, brinca de onde está o Wally com a bolsa E aí me diz, onde é que tá essa maldita bolsa que eu não consegui Pra mim foi erro de continuidade Senão vai ter sido erro da minha continuidade aqui Você pega um personagem que deve ser o maior mestre das artes marciais do universo Marvel Cacete, essas porras, tudo budido, esse negócio aí E aí você espera o quê? Um seriado repleto de porrada de sangue de Kung Fu até a morte Tu quer porra, tu quer como? E aí você pega um ator que é lento, deixa tudo falso e estraga a experiência do Kung Fu Dá vontade de porra, eu queria aprender Kung Fu, eu não quero mais aprender Kung Fu Tá, calma, vamos continuar Não, foda-se, eu não quero aprender mais Kung Fu, essa porra Os diálogos são completamente desinteressantes Apesar de ter uma boa trama, as conversas, né A troca de... troca, sabe? Trocar uma ideia, conversar Tem um núcleo ali que fica interessante conversando Que é o da família Mitchum São três personagens que são espetaculares Eu acho que pegar só aqueles três personagens você leva Também pode pegar o Finn Jones aí, depois a gente vai falar sobre isso Mas aquele núcleozinho ali da família, ele funciona muito bem E é isso que eu queria... a experiência que eu tive ali Eu queria que fosse a experiência Kung Fu Experiência artes marciais, o jeito de viver, né Porque o Kung Fu não é só luta, mas... E também como uma série que você acha que vai ser de Kung Fu Fica muito difícil de você ver 13 episódios, 12 episódios, sei lá que porra Eu não lembro, mas eu não quero lembrar também Fica muito difícil de praticamente não ver lutas Eu quero porrada, eu quero tiro, porrada e bomba Qual é o problema de ter tiro, porrada e bomba? Vocês fizeram Demolidor direitinho, vocês pegam agora uma série Que é tipo... ah cara, foda-se Kung Fu também Pra amenizar um pouquinho, eu vou dizer que é melhor do que Luke Cage Pra mim foi melhor do que Luke Cage em vários aspectos Eu vou dizer quais são Mas assim, não chegou a ser tão desinteressante quanto o Luke Cage Essa daqui ainda tem uma salvação Parece que tava indo bem até um determinado momento E aí... O que eu vou falar aqui agora também não é spoiler nenhum Não muda a vida de ninguém É óbvio que você sabe que em todas as séries O herói principal, ele tem um par romântico Ele tem um interesse romântico pelo menos ali E aqui não é diferente Só que é impressionante como essa pessoa Que age lá com... enfim, lá com o punho de ferro Ela tá de uma maneira até determinado momento E aí é só você... Tem uma cena que isso muda Mas completamente Ela ignorava o cara Enfim, e chega uma cena que ela simplesmente tá apaixonada Tá... porra, S3, cara Meu Deus Eu não lembro se foi assim nas outras também Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage Mas se foi também... É clichê pra cacete Um dos vilões aqui, porque tem muitos vilões São cinco, quatro ou cinco vilões, se não me engano Aí eu acho que é mais ou menos isso E um deles ali, ele pega e simplesmente ele explana Tudo que ele queria fazer O que ele fez no passado O que ele... Aí eu fiquei olhando e falei Gente, já não tava... já tava da difícil que ia Tô tentando, tô querendo Mas aí vem o carinha e faz o quê? Aí o carinha faz esse negócio Não posso perdoar esse negócio E o pior de tudo Que pra mim foi muito incômodo, gente Mas foi muito incômodo É tanto corte Porque o Finn Jones, ele é lento Desculpa, ele não tá bem A mesma coisa que eu falei da Electra Na segunda temporada do Demolidor Também o videozinho tá aqui em cima pra você clicar no card A mesma coisa Ele é lento Só que ele é o principal Não pode ser sim E aí ele tem treinado mais Eu não sei exatamente qual é a saída Ele é um excelente ator Eu vou chegar lá ainda Mas não dá peso pra coisa, entendeu? Então... E aí os cortes são feitos rapidamente E são feitos errados Em vários e vários momentos dá pra ver Que é o dublê Mas assim, não é uma coisinha de Ah, o cabelo tá... Não, não O cara aparece de frente Tipo, não é o Finn Jones Não é o punho de ferro Não é Pegaram outro carinha e fizeram assim Pegaram outro carinha e fizeram assim Não... Não é Ah, mas de vez em quando acontece, né? Também concordo com você Mas é toda hora Toda hora Toda Toda hora Não Toda hora Tá bom, agora vamos pras coisas legais Vamos pras coisas legais Eu achei a solução Que todo mundo tava odiando Que deram lá pro punho Pro punho do cara Eu achei legal Achei interessante Acho que talvez o fogo Ia ficar mais bonito Aquela coisa, né? Flamejante Mas eu acho que O jeito que eles fizeram Ficou mais atual Ficou mais coeso Sei lá Ficou mais real Mais palpável Nós tivemos algumas homenagens também Algumas lembranças Algumas menções Aos outros heróis As outras séries dos outros heróis De quem De que já passaram, né? Obviamente que tão formando os defensores Então teve uma menção muito importante A Jessica Jones Assim, uma menção que realmente Bate com a história Não que mude alguma coisa Mas é legal de você saber Que ela participou De alguma forma indiretamente Não vou dizer o que é Porque esse vídeo é sem spoiler Também tem uma menção Uma homenagem Porque era uma homenagem A Luke Cage Que eu achei muito interessante Inclusive a saída que deram Pra mencionar E isso é legal Pra cada menção Pra cada coisa Eles deram uma saída diferente Porque também teve uma menção A Demolidor Só que ele é realmente mencionado Ele é falado, né? O nome é falado Então, o nome do herói no caso Então eu achei muito legal Essas três menções Menções Homenagens E ser Whatever Ah, e também tem um negócio Que eu achei muito legal Pelo menos eu Foi uma homenagem Ao uniforme clássico Do Punho de Ferro Que foi muito legal Eu achei aquilo na tela Muito bem resolvido Enfim Eu não posso contar Pra não ter spoilers Mas eu acho que eles Não quiseram nem colocar As cores direito Vai lá Vai lá que você vai ver Então, bora partir pro elenco Que também é outra coisa boa Eu vou começar pela Jessica Stroop Que fez Oh, Stroop Sei lá Não sei como é que fala Com essa porra Que fez a Joy Meeting Que, olha Eu vou te dizer É um senhor De um rosto bonito Que mulher gata Do cacete Ela cabe em qualquer lugar Da tela Aquela mulher fica bem na tela Ela fica bem na tela Mas Não somou como deveria ter somado Acho que foi só mais um acréscimo Só um vamos botar aí pra aparecer Porque faz parte da família Tá lá Faz parte da história Enfim Não gostei Assim, ela é boa Mas eu acho que não deram Ou não deram a oportunidade Pra ela realmente exercer Tudo aquilo que ela poderia O que eu não acho Que eu vou falar do irmão dela depois Ou então Realmente Ela não se destacou Sei lá Na Rosário Dawson Eu vou começar agora Porque ela já Já foi falado de outros seriados Aqui no programa Então eu vou dizer pra vocês Que ela mais uma vez E olha Tá com uma participação Cara Participação maciça Sabe Botaram realmente Olha A partir daqui Você vai Vai junto com ele E se vira Como eu falei Ela já é uma excelente atriz Foi uma ótima adição Uma ótima forma De colocá-la ali Pra poder ser o ponto comum O ponto de contato No final das contas De todos os heróis Que vão formar os defensores Então eu gostei legal Gostei legal Quem fala gostei Não sei Não sei nem o nome Só isso Então beleza A gente parte agora Pro David Wynham Que eu gosto bastante É um ator Que tem uma presença É um cara interessante Tem um jeito de atuar Meio ali caricato Caricato não Mas assim Meio padrão Mas eu gosto dele Desde 300 de Esparta Que eu realmente notei A atuação dele Pra você que não tá lembrando Ele é aquele cara Que fica lá contando a história Que tem um olho a menos Na parada E aqui ele não faz Não faz feio Ele é um dos vilões Pros 5, 4 vilões Tem lá sei lá Filão pra cacete Essa porra Mas ele tá muito bem Gostei Vamos partir agora Pra Jessica Henwick Que é o par romântico Aqui do Finn Jones Do nosso Punho de Ferro Faz lá a Colleen E sinceramente Ela me assustou Com a qualidade De atuação muito boa Principalmente Pelas coreografias de luta Porque ela não se saiu Igual a Electra E a Lega Que ela não se saiu Igual a Electra E isso é muito bom de dizer Porque vocês já sabem Em segundo vídeo Que eu já botei cartão aqui em cima Que eu não gostei Da atuação da menina Pelo menos nas coreografias de luta Eu não achei legal Nada legal Tava muito ruim E aqui A Colleen Ela dá uma outra Um outro ar Pra parada E pra quem não sabe Ela tá em Game of Thrones Também Ela é uma das serpentes De areia lá Então Né Tá ligado Se bem que as serpentes De areia de Goten Da HBO São bem bundas Né Comparado ao livro Então Mas de qualquer forma É maneiro Óbvio que eu tô ignorando Um monte de gente nessa lista Né gente Eu vou partir direto Pro Tom Pelfrey Que fez o Ward Mitchell Irmão da Joy Cara Que ator Eu vou te falar um negócio É uma mistura de E agora eu tô falando fisicamente Né Parece uma mistura Uma soma de Joseph Gordon-Levitt Mais do que Anu Reeves Fala pra mim Se botar os dois juntos Assim se misturar Fala Fala E porra Que atuação cara O cara foi O cara humilhou Todo mundo Ele humilhou Pra mim Ele foi a melhor atuação Do seriado É É isso Essa primeira temporada Foi dele E eu acho que vocês vão Concordar comigo Porque não Não tem ninguém Com um destaque Dramático Nessa carga Até tem O próprio punho de ferro Danny Rand Mas É diferente É diferente Quando você é um vilão E sim Ele é um dos vilões Então assim É muita Muita coisa Ele despeja A atuação na gente Que cara sensacional Eu não tinha ouvido falar nele Fez muito seriado Pelo que eu vi Do trabalho dele É um NCIS Essas coisas Se não me engano Enfim Muito seriado Conhecido até Mas agora Que ele veio pra Pra Olha E por fim O Finn Jones O nosso punho de ferro Danny Rand Daniel Danny Rand Pois é gente Olha só Ele é ruim Ruim que eu digo assim Nas coreografias de luta Realmente Não convenceu Nem quando ele tá fazendo Os Ah Os movimentos Para recarregar o T Enfim Isso também não é Nenhum spoiler Que vai mudar a sua vida Tá Mas assim Eu acho que ele compensa Com a carga dramática Eu acho que ele compensa Como ator Atuando realmente assim Sabe Um momento de felicidade O ator Eu acho que ele compensa Pra cacete Tudo que ele não faz lutando Ele precisou muito Do dublê Como eu falei pra vocês Teve esse problema De cortes muito rápidos E aí Apareceu toda hora A cara do dublê Então dá pra notar Que ele precisou muito Do dublê Mas Em compensação Ele deu tudo de si Como ator E eu gostei dele Como Danny Rand Pra cacete Ao contrário do que aconteceu Com o Luke Cage Que é o Cigano Igor Da Mava Trilha sonora Completamente esquecível Eu não tenho a menor ideia Do que tocou Tirando a música do trailer Que eu até botei Na minha lista Do Spotify Como favorito Eu não ouvi nada Não faz diferença nenhuma Você pode botar Sem som Sei lá Eu não entendo Que eu não vou Não tô nem aí E tecnicamente falando Iluminação Paleta de cores Isso aqui tá bem normal Tá bem tranquilo Nada demais Na minha opinião O Punho de Ferro Tinha tudo pra ser A melhor A melhor não Mas ali junto com o Demolidor A melhor Serra aí sim A melhor junto com o Demolidor A melhor série da Marvel A parceria com a Netflix É óbvio Sem falar com os defensores Que a gente não sabe ainda Como é que vai ser Mas eu acho que foi uma experiência Meio decepcionante Meio não Foi bem decepcionante Porque eu acho que A partir do momento que você tem 50% de coisas ruins E 50% de coisas boas Já não é legal Aqui eu acho que tem 60% de coisas ruins E 40% de coisas boas Ou 50% 50% a 50% No máximo Ou seja Não foi uma experiência Do jeito que eu gostaria Não tinha expectativa Achava que poderia ser foda Porque eles tem um personagem Muito maravilhoso Mas se não fosse o elenco Se não fosse a trama Que a trama é muito boa Apesar dela fazer parte do roteiro Eu acho que o roteiro Foi bem prejudicado Por diversas falas ruins Breguice Enfim Lentidão Mas a trama é boa Tem muitos vilões Tem muita coisa ali Com que o Punho do Ferro Tem que se preocupar E toda hora ele tá Ai meu Deus O que eu vou fazer Tô fazendo pra cá Tô fazendo certo Tô fazendo errado Enfim Não foi uma experiência boa Mas dá pra tirar Algo bom daí É isso que eu quero Que vocês tenham em mente Lembrando sempre Que eu não sou nenhum Crítico de cinema Eu sou apenas um entusiasta Barra nerd Barra cinéfilo Barra whatever Que gosta de dar sua opinião Sobre algo Então se você não concordou Não tem problema nenhum Eu quero que vocês comentem Aqui embaixo Pra gente poder trocar ideia Quero saber o que vocês acharam Assistam a série Vem falar comigo Ó não concordo com isso Concordo com isso Acho legal isso Você poderia ter falado disso Que você não falou Você não precisava ter falado disso Que você falou Enfim Vamos trocar ideia aqui Não precisa dar uma de Tarantino Pra ser menino Gostou do vídeo? Larga aí seu like Joinha Partiu o firmão Já é chame como você quiser Mas larga o polegar Destrói isso aí Destrói Destrói Compartilha com os amiguinhos Favorita que ajuda Bagarã E se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Pra receber as atualizações De todos os nossos outros programas Se você quer saber Quando tem vídeo novo no canal Você precisa se inscrever Aqui embaixo É simples É meio simples Não tem muito mistério Você se inscreve aqui Se inscreve no botãozinho Que tem no final do vídeo Em qualquer lugar De qualquer forma Mas se inscreve Depois você faz o que? Ativa o sininho da notificação Pra fazer o trabalho Que o YouTube deveria estar fazendo Eu passo a saia de possibilidade Pra vocês Infelizmente Mas ativa lá Pra poder saber Quando tem vídeo novo aqui E espera É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Um abraço pra todos E um Té Té